Bom, hoje comemorando o cinquentão, aliás, comemorando porque foi ontem, mas já comemorando desde ontem, Tess Miranda, também a Rosada. Olha, como é chegar ao cinquentão e continuando com esse sucesso todo da companhia, pelo Brasil todo, Tess? Então, é meio século, né? Então a gente tem que comemorar, né? Lembrar de tudo que a gente passou aí pra trás, né? E comemorar em grande estilo aí com as pessoas que a gente gosta, as pessoas do meio do rodeio, que a gente se relaciona. Então, acho que é muito importante. E vem aí esse projeto que já está em andamento, da melhoria genética. É a próxima empreitada da companhia? É a próxima empreitada. Esse é o projeto que a gente lançou esse ano, né? Projeto Acesso Negado. Ele pegou esse touro pra, né? Porque o projeto teria que ter um nome e ele já, na primeira aparição dele no rodeio, já foi um sucesso. Então, a gente acredita muito pela performance, pelo animal que ele é, né? Que seja ideal aí pra esse melhoramento genético aí do Brasil. Rosane, essa recepção toda especial com tantos amigos, foi uma surpresa que ele gostou ou ele deu aquela... Ele gostou muito, né? Porque, como falou, meio século. Então, nós temos que comemorar em grande estilo. Muitas vitórias, muitos acertos, muitas coisas que nós conquistamos. Então, é um momento muito especial. A gente está muito feliz. E muitos amigos também, abraçando vocês, todo mundo. Muitos, família, amigos, personalidades do rodeio, tá? Estamos muito felizes. Sucesso, parabéns. Obrigada. Vai lá, vamos pra festa. Obrigada.